Bom dia, bom dia, presidente, novos pares, público aqui presente, que nos assiste. Hoje eu vou ser bem breve, presidente, que é para falar sobre a sanção de um projeto de lei meu e do vereador Della Mota, no qual semana passada foi sancionado o projeto de lei 9.364 de autoria minha e do vereador Della Mota, no qual institui o programa Name Rights aqui na Cidade de Franca. O nome em inglês pode até sugerir alguma coisa, alguma certa estranheza, mas é que ele é de cunho bem simples na sua prática. Ele nada mais é do que o empenho do nome de empresas privadas em eventos ou próprios públicos que a gente pode ter aqui na nossa Cidade de Franca. E isso pode vir vários exemplos, várias práticas, como por exemplo, numa escola. Você pode, numa escola, uma empresa de segurança ou um sistema de ensinos, por exemplo, etapa, objetivo, qualquer um desses, a título de exemplo, pode colocar o nome em escolas públicas aqui da Cidade de Franca e vai entrar um dinheiro no qual não está no orçamento. E preferencialmente esse dinheiro vai ser reinvestido no aparelho público. Então, por exemplo, no caso de segurança, caso seja feita um planejamento para execução dessa segurança, nós podemos fazer uma parceria público-privada e fazer esse empenho, esse investimento de um recurso que não estava no orçamento. Uma UBS, por exemplo, na qual ela, por vezes, viemos a essa tribuna e falamos que as UBS estão mofadas, com mau estado de conservação. E essas UBS podem também fazer uma parceria público-privada e ter esse dinheiro reinvestido aqui na nossa Cidade. Eu queria agradecer o vereador Della Mota pela parceria, que é um projeto simples, sem custo, e que agora a gente vai aguardar que surjam interesse, tanto da Prefeitura, que tem que lançar esse edital, esse chamamento público, para que essa parceria venha a ser feita e esse recurso que não está no orçamento venha a ser aplicado para benefício da nossa população. Uma parte, Daniel. Pois não. Nós fizemos um projeto também em relação à parte cultural para manter a cultura da cidade, por exemplo, os quadros, as esculturas, as estátuas de Franca, para que fossem também trabalhadas pelas empresas e que houvesse essa parceria para que se pudesse colocar o nome dela e pudesse se abrir. E vocês já pensaram mais adiante, porque é necessário, se não houver parceria, já existe a parceria autorizada com o terceiro setor, por que não com o segundo setor? Eu acho que tem que haver realmente um interesse por parte do Executivo e já abrir logo para que se faça logo essa parceria. Parabéns pela idealização de vocês aí. Obrigado, vereador Hilton, presidente. Por hoje é só. Obrigado. Obrigado.